Oi família, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Ateliê do José. Hoje vamos aprender a fazer essa fogueira em feltro, espero muito que vocês gostem. Não esqueçam de curtir, compartilhar e de se inscrever no canal. Um beijinho pra vocês e vamos lá para o vídeo? Pra começar nós vamos estar precisando do molde que eu vou estar deixando aí na descrição para vocês. O primeiro molde nós vamos cortar duas vezes, o segundo uma vez e o terceiro uma vez. Este retângulo nós vamos cortar seis vezes de cada cor, nós vamos precisar de duas cores, um marrom claro e um marrom escuro. E as medidas eu vou estar deixando na descrição para vocês, tá bom? Pronto, nossos moldes já estão cortados, nós agora vamos primeiro fazer a lenha, que ela é muito simples e fácil de fazer. Eu deixei alguns prontos aqui para facilitar o nosso trabalho, agora nós vamos fazer um. Nós vamos fazer um pouco de cola no início e vamos unir as duas peças e depois é só enrolando tipo um rocambole. E conforme você for enrolando, você vai passando a cola quente. Cuidado para não se machucar porque você pode acabar se queimando. Então é só enrolando e colando. Vai sobrar uma pecinha, um pedaço, então a gente vai cortar ele com a tesoura e vai finalizar com a cola. De um lado e depois do outro da sobra. E prontinho, o nosso tronquinho está pronto. Agora nós vamos colar as nossas peças utilizando a cola de silicone, que ela é muito fácil e prático de ser usada. Muito boa, vamos lá? Prontinho, colei as minhas peças. Agora nós vamos unir com a outra e nós vamos fazer o ponto caseado. Então nós vamos fazer com o ponto caseado em toda a volta para deixar espaço para depois a gente pôr o enchimento. E lembrando que eu vou estar deixando o link do ponto caseado aí na descrição para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, caseamos toda a nossa peça. Agora vamos pôr o enchimento. Prontinho, caseamos toda a nossa peça. Para cortar a nossa peça, nós vamos cortar um dos tronquinhos que nós fizemos e vamos colar no meio de outro. Então, nós vamos colar com a cola quente. Colei um lado, bem no meio, centralizado. Depois eu colo do outro lado. Agora, nós vamos pegar a nossa fogueira, o nosso fogo e vamos colocar um pouco de cola quente embaixo e vamos fixar bem no meio. Agora é só colar as laterais também. Colar de um lado. Depois do outro. E assim vamos repetir o mesmo processo do outro lado. Às vezes vai ficar um pouco solto, então é só a gente colar novamente. Prontinho, eu colei. Eu decidi cortar um pouco porque eu achei um pouco grande os troncos, então eu decidi cortar em todos. Mas se você preferir, você pode deixar do tamanho que você quiser, tá bom? E essa foi a nossa fogueira, está pronta. Eu espero muito que vocês gostem. Não esqueçam aí de curtir e compartilhar com os amigos. Um cheiro no coração e até o próximo vídeo.